Voltando com a Mulher Demais, olha, e a receita de hoje, abacaxi com bacon, tá? E aí com franguinho pra rechear. Então, almoço completo. Se você aí quiser fazer um carboidrato, um arroz, uma massa, alguma coisa pra acompanhar, faça. Mas eu digo a você que aqui já tá bom demais. Frango com abacaxi. Aí o seguinte, ó, eu já fiz aqui o primeiro processo, tá? Tá? Cortei as extremidades do abacaxi, tirei essa parte aqui e vou reservar. Tirei a partezinha do fundo do abacaxi e vou reservar. E aí eu descasquei o abacaxi e aí eu fiz o seguinte, ó. Chegou! Ela tá chegando caladinha. É pra não atrapalhar o seu raciocínio, você tava ali. Não tropeçou em nada, foi. Ó, tirei. Não é fácil assim não, né? Eu cortei com a faquinha, né? Primeira, não tem um aparelho, um utensílio que você faz assim e o abacaxi sai todo assim? Tem, tem. Pode ser pra essa receita? Pode. Quem tiver, é só tirar. Colocar, ele sai inteirinho, né? Quem tiver, uma faquinha afiada, você enfia aqui nas laterais aqui, corta, tira o miolo do abacaxi, que eu já tirei. E vai deixar essa cavidade aqui, ó. Certo. E aí é o seguinte, Fernanda, aqui eu tenho um franguinho, peito de frango. Cortei assim, ó. Que lezinho de feito, né? Esse menino do interior. Aqui, ó. Tá vendo que eu tenho as tirinhas de frango? Certo. Aí eu vou temperar com páprica, pode ser a páprica picante ou doce. Pode ser qualquer uma. Eu sempre gosto mais da picante, mas é porque eu gosto de comida apimentada. É, né? Aí pronto. Então, já que você gosta de comida apimentada... Pode arrochar a pimenta. Pode arrochar a pimenta. Pimenta, pimenta, pimenta. Eu já fiz encomenda a David Martins, nosso repórter, que vai pro Chile, pra ele trazer um iguaria que tem lá, que eu me apaixonei pelo tempero de lá. E toda vez que alguém vai pro Chile, eu peço esse sal, que é misturado com pimenta e umas especiarias mapuches. Mão demais. Aí pronto. Pimenta, sal e o barbecue, o barbecue não, o... Páprica. Páprica. Já foi, o barbecue vai já já. Aí, ó, eu vou aqui encaixar esse franguinho. Vai rechear o... Rechear esse franguinho. Ai, Mery, eu tava pensando como é. Vou pegar uma colher, uma faquinha aqui de mesa, que facilita aqui pra colocar, encaixar. Entendi. E aí você vai... Ô, Mery, me tira uma dúvida. O abacaxi tem que tá maduro, tem que tá mais pra verde ou tanto faz? Não, normal. Pode... Não sendo muito verde, né? Muito verde pra não ser... Tá muito azedo. Tá. Tá a ponto de realmente fazer suco ou de se consumir. Que a gente tem abacaxi pra fazer com churrasco, por exemplo, geralmente a gente fica muito preso. Só aquela receita ali com canela, né? É, exatamente. Esse aqui é uma opção. Isso. Aqui, ó. E aqui ele já tem a proteína, né? Você tem o abacaxi e tem o frango aqui já pra almoçar. E aí você vai colocar, ó. Já viu que ele saiu aqui do outro lado? Tá aqui, dá não. Show. Eu tô exigindo demais, né, papinha, hoje? Trazendo ele demais. Detalhe. É o seguinte, ó. Aí eu vou temperar o abacaxi com páprica também. Certo. Dos dois lados. E, 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 e temperou tudo. Certo? Com páprica. E agora eu vou pegar as fatias de bacon. Você já compra a fatia de bacon assim, ó, fininha. Facilita a nossa vida, viu? E vou enrolando. E vou enrolando assim, ó. Coloca aqui. Nossa. Coloca aqui. Tem como isso dar ruim, não, filho? O senhor quer o quê? Tá errado, não, né? Tá, dá pra ver aí, tá? Tá. Ó. E aí você vai colocando aqui. Nossa, amiga. E vai colocando, colocando as fatias de bacon. E o seguinte, aí você vai, a fatia de bacon não enrola o abacaxi todo. Aí você tem que complementar, né? Complementar com um palitinho que você vai prendendo. Ah, tá. Entendeu? E como não vai cair? Não, não, não cai. Aí, ó. Vai o palitinho segurando. O palitinho, exatamente, ó. Entendi. Aqui, coloca. Não faz essa camada grossa, não. Não bota outro por cima demais, não, que senão fica crocante, né, Meira? Não, é só, é só a pontinha aqui, ó. É só o primeiro. E aí você vai prendendo e depois vai prendendo do outro lado também, até enrolar completamente o abacaxi com bacon. E aí, ó, fura aqui, vai furando, vai furando. É fácil, fácil, fácil. Enquanto eu tô furando aqui, deixa eu mandar um abraço aqui, grande, pra minha vizinha Neide, Ah, é? Tá assistindo a gente lá com a Raíssa, tá ligadinha, ela tá de férias, é professora, e de vez em quando ela arrisca fazer umas receitinhas lá, mas ainda não me deu nada, viu? Ixi, Marinho, que louco. Não falta sal, não vai lá lhe pedir nadinha, não? Só quer comer da minha, sabe? Da minha ela quer, mas não me deu nada ainda. Ela deu um sonho, ela deu um sonho, foi. Ó, Joselito também disse que tá assistindo a gente, né? Tão mandando a gente pro intervalo, mas ó, se você ligou a TV agora e disse, caramba, perdi o início da receita. Não tá fácil? Tá fácil, o chefe vai repetir logo depois do intervalinho comercial, deixa seu recadinho no arroba Correio TV, vou lá dar um beijo pra todo mundo, tá? Tá mesmo, a gente vai ter interação no próximo bloco e tem mais informação. A gente volta já. Falei pra você que era rápido? Já foi no Correio TV, arroba Correio TV. Tem foto do chefe no Correio TV? Tem. Não, tem. Cadê? Bota a foto do chefe, deixa a foto do chefe também aí. Tanto bonitão. Ela vai me sacar. Olha aí, ó. Olha o cara lá, meu. Tá bonito todo. Sabe dizer, ó. Muito bom. Chique demais. Amanda, gostei, chefe, demais. O seu perfil tá, tá, tá. Amanda tá ali divulgando, né? A Lud Rossi, receita top. E a Elza também deixa recadinho pra gente. Um beijo, turma. Meira, e aí, o que você tá fazendo? Beijo. É o seguinte, ó. Aquela partezinha do abacaxi, eu vou espetar aqui, Fernanda. Ah, e eu já teria jogado fora, tá vendo? Não, que isso. Não seja ansiosa, assim. Não vai resolver. Que isso. Vai deixar o abacaxi bonitão, ó. Aí, essa parte aqui, ó. Você espeta um palitinho de churrasco, ou tem um palito de dentro, dá pra fazer, né? Mas o de churrasco fica mais seguro, né? Fica mais seguro, né? Aí, você vai, ó, prender aqui, vai prender aqui pra deixar o abacaxi como se ele estivesse inteiro. Entendi. Entendeu? Truque da galinha morta com a viva. É? Como? É? Isso é uma expressão que a gente usa pra dizer quando você vai fazer um truque. Dá uma enganada. É, o truque da galinha morta com a viva. O que é que significa? Eu nunca soube. Olha aí. É igual a galinha morta de tapa. E aí, barbecue. Barbecue aqui, dá aquela pincelada, né? Fica bonito, né, Mera? O forno, é, fica lindo, lindo e gostoso também, né, Fernanda? Esse molho de barbecue é uma delícia. E aí, quando você, quando você... Aí, minha amiga, dona de casa, nem provou barbecue, mas eu não gosto desse bolo. Epa, epa. O que é que faz? É, o que é que faz? O que é que faz? Tem opção. Ah, e passa graxa. Não, Mera, para. Graxa de galinha, amor. Não, para. Não, é o seguinte, se não quiser colocar nada, você não coloca, tem a gordura, né? Porque o bacon por si só vai dar uma douradinha, né? Só que aqui vai dar uma adocicada diferenciada aqui no bacon, né? E vai ficar muito, muito saboroso. E depois, quando você colocar no forno, que tirar, aí você pincela de novo um pouquinho. Tá. O chefe falou que pode fazer, ele vai fazer aqui no forno, né? No forno. Ah, só passa em cima, não passa embaixo, não. Não, não precisa, ele vai escorrer aqui, né? Nem precisa untar a forma. Nem precisa, um pouquinho de óleo, sim, um pouquinho de óleo, só para não grudar o bacon, certo? Enquanto ele vai começar a secar. Quantos graus? Aqui, eu coloquei 250 graus, tem que ser alta a temperatura, tá? Certo. Na churrasqueira, aí sem problema. Quando tá na churrasqueira, aí você vai cuidando, vai tratando lá devagarzinho. Na churrasqueira envolve algum alumínio? Não, não, direto. Coloca direto na grelha. Na grelha, certo? Então, vou botar no forno. Quente, 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 quente. Você tem um pronto para mostrar, porque eu tô curiosa para saber como come. Me dá, como é que... Você já chegou no restaurante e aí serve um prato, igual aquele filme Uma Linda Mulher, né? Quem já assistiu aquele clássico? Sim. Ela chega no jantar lá com o Richard Gere, todo lindo, e aí ela não sabe como come as comidas. Você chegou no restaurante e não sabe como comer a comida? A dica é, espera alguém comer. Ah, é? É. Entendeu? Serve o prato, você não sabe o que fazer, espera alguém fazer. Aí você segue a linha. Eu, nesse prato aqui, eu ia esperar o chefe comer, para poder saber como é que eu faço, entendeu? Mas esse é muito fácil. É? É. Ou então é o seguinte, eu uso a seguinte técnica. Tá. Se ninguém comer primeiro do que eu, eu vou do meu jeito. Aí eu boto para descer. Ai, vê, mas vai que você dá uma bola muito fora. Aí vai que tu... Olha, se tu tiver comigo, tu vai me seguir? Eu vou. Se eu não souber comer, eu vou, porque você quer o chefe, né? É. Cadê minha faca dando? Minha... Agora, nesse caso aí, eu ia ficar sem saber. Peraí, corta a fatia, corta quadradinho, tira essa parte de baixo, não tira. Eu vou cortar aqui para mostrar só como funciona aqui no meio. Ó, como tá aqui o meio, ó. Deixa eu puxar o palitinho, porque a gente tá pegando o palitinho aqui. Já tá vendo? No restaurante, você já tava pagando um mico. Não, homem, eu já tava toda desmantelada no negócio desse. Ó, partinho. Ó, é. Eu, eu que sou um desastre em pessoa. Já tinha... Olha, o dele, ele já desmanchou, imagina eu. Ó, aí aqui, ó, ó, é porque tem o palitinho aqui no meio, ó. Aí tá aqui, ó. Tá aqui, babinha? Tá. Ó, aqui, ó. E agora, é só você partir as fatias. E aí, é. Posso servir para o quadradinho também? Deixa eu pegar um quadradinho para servir você. Você vai comer abacaxi agora. Não, tá certo. Eu só não saberia cortar. Você saberia cortar, dando esse negócio aí, desmanchar tudo também, né? Sim, sim. Primeira dica, corta devagarzinho, viu? Corta devagar. Porque senão, desmancha tudo. Até porque ela ainda tá quentinha, né? Ah, é. No caso, podia deixar estrear um pouquinho, né? É. Ó, o chefe anotou uns beijos aqui para... É Ana do Eitel Santiago? É Ana, Ana do Eitel Santiago. E a Neide e o Joselito lá de Sapé. E acabou. Tá escrito ali no TV. Lembra sempre que o sucesso é ser feliz. Ser feliz só depende de você. Beijo. Fica até amanhã. Não vai um bom não, viu? Um cheiro e até amanhã. Uuuuh. Tchau.